A partir da meia-noite de hoje, o gás de cozinha vai ficar mais caro em todo o país. O reajuste é de quase 10% para o gás vendido em botijões de até 13 quilos. As revendedoras ainda não sabem em quanto deve aumentar o valor do botijão para o consumidor. Quem usa o gás para cozinhar, para ganhar dinheiro, fica sem saber o que dizer ao cliente. Mas tem vendedor buscando estratégias para não deixar os produtos mais caros. Até sábado tem Boa Música em Porto Seguro. É a sexta edição do Festival Música em Trancoso. Um evento que reúne músicos do Brasil e de outros países. Veja no Giro de Notícias. Dois times garantiram vagas nas semifinais do Campeonato Baiano. O Fluminense de Feira e o Vitória. O Rubro Negro chegou a sétima vitória seguida no Baianão. A maior sequência da história do clube. E a vitória veio com quebra de jejum. Gol que acabou com o jejum de um ano e cinco meses. A gente fica por aqui. Amanhã tem mais notícias regionais às seis horas no Jornal da Manhã. Uma boa noite e uma ótima semana para você. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto